Ah, você está aí. Já pegou o meu jantar? Não, o Pântano fez coisas doidas com a minha mente. Eu tive visões de todas as vezes em que meus inimigos me feriram. É, eu sei que podia acontecer alguma coisa assim. O quê? Você queria que eu tivesse as visões? Você é uma senhora muito doida, sabia disso? Olha, eu sei que você quer melhorar. E o Pântano também. Ele sente que você está desequilibrada. Ele vai ensinar o que você tem que aprender. Se estiver aberta a ouvir. Tá bom, Pântano. Sou toda a ouvidos. Disse que viu seus inimigos passados. Por que acha que aconteceu isso? Eu não sei. Porque eles me fizeram sofrer e há muitas outras pessoas também. Parece que está carregando seus antigos inimigos. Assim como ainda carrega aquele veneno metal. Já considerou que talvez possa aprender alguma coisa com eles? Parece que o Pântano está mexendo com a sua mente também. Minha mente está muito bem. Obrigada. Olha. O que o Amon queria? Igualdade para todos. O Nalak trouxe os espíritos de volta. E o Zahir acreditou na liberdade. Eu acho. O problema é que todos estavam totalmente desequilibrados. E levaram a ideologia deles longe demais. Tá bom. Tudo bem. Mas isso não explica por que eles ficam me assombrando. Por que você tinha que enfrentar seus medos. Não pode querer lidar com futuros inimigos se ainda está lutando com os antigos. Talvez tenha razão. Mas como eu devo seguir em frente? Puxa. Vocês avatares precisam ser levados pela mão. Levanta. Vamos até aquela figueira. O que você tem que enfrentar seus medos?